Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Noz Nerd Notícias da semana de 5, 4 a 9, sexta-feira, hoje 9 em torno, a gente vai morrer hoje, né? Não vamos falar de amanhã, porque amanhã, quem sabe, é Deus, já diz a música, vocês já viram aqui comigo, tá? O Christian Bernalé. Fala galera, tudo bom? Tô até de óculos hoje, porque vamos falar de notícias, então dessa cara mais de maior seriedade e tal, assim, de camisa polo, parece que dá confiança no que a gente vai falar, que normalmente a gente só fala besteira. É, eu tô com roupa, vou levantar aqui pra vocês verem, tô com roupa de avatar, meu uniforme de avatar. É, Wolverine, dá mais credibilidade do que eu. Não, mas esse aqui é a roupinha do avatar, o avatar do Xbox tem essa roupinha. Bom, vamos começar a falar do jogo que o Chris já tá fazendo aí uma análise, que é o Distortions, que é um jogo nacional, que a gente pegou há umas duas semanas, mais ou menos. Semana passada, eu acho. Semana passada, tá? É. Ah, está enrolando. Sexta-feira, a Carol e a Bruna da IGN Brasil fizeram uma live, acho que saiu semana passada no Steam, a gente soltou matéria no blog, tô jogando, joguei umas duas horas e meia por aí do jogo, cara, tô gostando muito, assim, o jogo é uma apiração no ácido, assim, no bom sentido, lembra muito Inception, né, aquele filme do DiCaprio lá, porque você tá numa, você não sabe bem o que você é, né, a protagonista é uma menina, né, ela toca violino e você tá meio perdida, você não sabe o que aconteceu, tá meio desmemoriada e você vai andando nos lugares e de repente o cenário desmonta e aí você toca o violino e cai uma parede, você pode passar um lugar, então é muito louco, assim, você tem que ir coletando partes do livro pra entender o que tá acontecendo, pra recuperar a memória, tô curtindo o gameplay, né, tô jogando no PC, tô sofrendo porque o suporte de controle não tá funcionando direito, mas o jogo tá no beta, né, temos que entender isso, mas tá muito bonito, tô gostando da história, a trilha sonora sensacional, inclusive eles deram, né, essa ênfase toda na musicalidade do jogo, no som, então quem jogar eu recomendo joga de headset, porque tem uma parte que você tem que ir seguindo um som e ajuda muito você saber se vem do lado direito ou do lado esquerdo, fizeram, pegaram uma violinista, né, de verdade, acho que é Liara o nome dela, brasileira, pra tocar e fazer a gravação, então dá pra ver muito carinho no jogo e eu gosto desse jogo viajado, assim, de piração, tudo, então pra mim tá sendo um prazer jogar, não vejo a hora de terminar pra poder soltar o review. Eu acho legal que a gente, no Las Nerds, a gente sempre teve isso, há bastante tempo a gente vem fazendo isso, que é fazer a galera ter contato com os índios nacionais, né, nós temos a coluna Nós Índios, é bom que eu falo aqui, tá até pra pessoa ir lá dar uma olhada, a gente vê se quanto põe alguém, a gente gostaria que os índios mandassem mais material pra gente, mas são poucos materiais que a gente anda recebendo e a gente foi na, fomos na BGS, a gente faz contato com um monte de gente, mas acaba que eles não entram em a gente, e o nosso dia a dia não permite que a gente às vezes pare pra entrar em contato com todo mundo, fica uma doideira e todo dia tem notícia, tem que postar notícia, preparar notícia, e eu ainda tenho que trabalhar pra me manter, o Cris também, o Cris tá trabalhando, ainda tá no ambiente dele de trabalho, eu trabalho na minha casa, ali tem um computador na bancada que deu problema de um cliente, e assim a gente vai resolvendo o nosso dia a dia. Mas é legal porque a gente tá dando essa ênfase, eu gostaria que algumas pessoas que vão ver isso e que de repente estão vendo a gente postar coisas de PC em alguns grupos de Xbox, entendessem que, ou de outras coisas, grupos mais dedicados a outras coisas, entendessem que a nossa ideia é fazer com que os jogos nacionais cresçam, e eles crescendo chegarão em todas as plataformas, vão chegar no Xbox, vão chegar no PS4, vão chegar no Switch, e vão chegar cada vez em mais lugares. Aí tem muita coisa boa, né, o Shine é bom, o Aritana é bom, o Dandara que saiu, é um jogo que foi muito bem elogiado, um Metroidvania estilo, né, com umas pegadas rápidas, assim, eu vi o pessoal falando lá fora, na gringa, muita gente comentando do jogo, quer dizer, tá tendo uma repercussão e o mercado brasileiro tá crescendo, né, brasileiro é muito criativo, tem que aproveitar e expandir isso, né. É, hoje a gente soltou uma notícia sobre o Domen, né, que foi selecionado. O jogo nacional legal, né, que é um... Foi selecionado pra ser apresentado a algumas empresas grandes, de repente tá aí, de repente ganha o apoio da Microsoft, e já vem pra console também, ou de uma Sony, que vem console. É, a gente tem que ter esse apoio, tem que dar apoio pro jogo nacional. É que se a gente não ajudar, ninguém ajuda, né, cara. Se a gente no próprio país não ajudar, porra, quem sobe, quem vai ajudar. Do Daniel Monasteira, do Garage, que fez o Shine, e a gente sabe dos perrengues que os desenvolvedores brasileiros sofrem pra desenvolver, então, nós como consumidores, como brasileiros, como os amigos, a gente tem que dar uma força pro pessoal. É, essa semana agora a gente teve dois anúncios de dois jogos, né, dois lançamentos que vêm aí pra esse ano, o primeiro é... o primeiro foi só um teaser, gente, então a gente sabe nada, tá? 17 de maio vai ter um anúncio oficial com todas as informações do jogo que sai em 14 de outubro, que é o Call of Duty Black Ops 4, ou 4. Engraçado é que o 4 não é o 4 romano, né, eles fizeram 4 risquinhos, né, eu reparei isso. Foi, eles meteram 4 risquinhos. Na verdade, se eu não tô enganado, existe essa possibilidade no romano, do 4 riscos. Não sei, cara. Mas, de qualquer maneira, eles aproveitaram o lance do 3 que eles tinham feito com 2 riscos e fizeram mais um e usaram o mesmo símbolo. Se eles continuarem assim, se chegar no 10, vai ter um cosmo de barra, né? Ou 5, ou 5, eles dão aquela riscada na diagonal, né, de contar de 2, 3, 4... 5. Pode ser. Também seria, ó, boa jogada. Eu acho que fica a dica aí, pessoal, da Activision. Viu? O Treyarch, né, que é a produtora. É esse aí. Vamos ver, vamos esperar 4 de maio, tá chegando aí, a gente vai ver o que que vai falar. E The Division, que eu, sinceramente, não vi, não li muito sobre a notícia do The Division 2. Até tirei o óculos que eu vou perder a credibilidade agora. O Cris gosta pra caramba do The Division. Diz aí, Cris, o que que vai falar? Ó, eu gosto, The Division foi um jogo que eu esperei muito, muita gente criou hype no The Division, no lançamento teve lá uma série de problemas, mas, cara, eu me diverti muito, é um jogo gostoso, assim, eu sou fã de tiro em terceira pessoa, gente, vocês tem que entender isso, né? Não só Gears, mas diversos tiros em terceira pessoa. É um jogo terceiro de tiro em terceira pessoa, é muito gostoso de jogar em equipe, eu joguei, ó, cara, joguei muito com o Maxon, joguei um pouco com o Bruno Arruda, joguei demais com o Felipe Kalef e o Maxon, não tive a oportunidade de jogar com o Spencer, que eu sei que eles jogaram juntos, mas, assim, todo mundo são pessoas que jogaram, foi uma, nos jogos de 2016, foi minha menção honrosa pros top 3 jogos do ano lá, que saiu no InsideCast, foi um jogo, eu gostei demais, eu acho um jogo legal, eu não consegui jogar porque ele saiu numa época que meu filho tava pra nascer e é um jogo multiplayer online e você precisa tá combinado com seus amigos, o pessoal combinava de jogar o horário que eu tinha que dá banho no moleque, então não dava, e aí é um jogo que pesa muito o nível, né, você sobe até o nível 30, se eu não me engano, aí eu tava no nível 13, o pessoal jogando no nível 18 e o jogo baliza por cima, então você vai fazer uma missão, tá todo mundo, o cara no nível 18 ou no nível 13, eu tomava, o sniper olhava pra mim e eu morria, não precisava nem dar tiro, então é verdade, é tristeza, é triste isso o jogo, mas sim, por isso que é bom você ter uma equipe, mas eu conheço muita gente que fala bem do jogo, entendeu, a Nívia do Xbox Power fala muito bem, gostou muito do jogo, o Tiago do Arena Xbox, o Bramis aqui do Nós Nerds, quer dizer, tem muita gente que gostou, eu gostei, muita gente criticou, foi um jogo como, cara, vou falar a verdade, todos os jogos da Ubisoft são cheios de polêmica, né, tô até fugindo do assunto, The Division, For Honor, entendeu, dois jogos que eu acho muito legais, mas cheios de polêmica, e Assassin's Creed tá, todo mundo gosta, mas também já teve anos que não gostaram, então são sempre repletos de polêmica, eu gostei, quem continua jogando falou que o jogo melhorou demais, eu quero voltar a jogar, ainda mais sabendo que vai sair o 2, porque eles acertaram muita coisa, assim como Destiny, né, que começou também com seus problemas, foram acertando, então, é isso, nossa, tô até fugindo do tema, mas é muito legal disso, e é o que acontece, né, Edu, é muito legal isso que as empresas estão agora vendo os jogos, né, principalmente esses multiplayer, como um serviço, como uma coisa contínua, né, porque eles vão melhorando, aconteceu com o Destiny, aconteceu com o The Division, o outro da Ubisoft lá do começo do ano, como é que a gente jogou outro dia, que você pode matar o Predador lá, o Wildlands. O Wildlands. O Wildlands é um jogo que também vem ganhando e o pessoal continuando jogando, ou aquele outro competitivo também do Rainbow Six Siege, né, é um jogo que tem também dois anos e continua tendo campeonato, continua tendo uma base, continua tendo atualização, Overwatch, né, então isso é legal, porque assim, a ideia é boa e o pessoal consegue trabalhar e atender os fãs que querem continuar. Então, cara, eu vou pular de cabeça no The Division. Eu sei que... Pergunta que eu vou fazer pra você. Pergunta que eu vou fazer pra você. Você acha que o The Division 2 vai entrar nesse rumo dos outros jogos? Vai manter o jogo serviço? Vai, vai. Eu acho que vai ser bem parecido com o que foi o The Division 1, no sentido... A ideia do The Division, quando eles lançaram, eles já falaram assim, cara, esse conceito aqui tem possibilidade de crescer demais, porque você tá dentro de Nova York cuidando da epidemia com aqueles agentes. Fala assim, cara, por que não mostrar Chicago? Por que não mostrar São Francisco? Por que não mostrar, sei lá, qualquer outra cidade dos Estados Unidos, entendeu? Então, a possibilidade de expansão dentro do mesmo universo, dentro da mesma história, é muito fácil se você parar pra pensar. Tudo bem. Eu acho que tem que corrigir. Eu acho que o personagem principal é meio genérico, a história falha um pouco. Ele cai naquela categoria de jogos gostosos de jogar. Pelas pessoas que você tá. Que é o que a Rare tá fazendo com o Sea of Chiefs. Sea of Chiefs. Entendeu? Não precisa ser um jogo muito complexo, não precisa ter muito o que fazer. Ele tem que ser gostoso de jogar e gostoso de jogar com amigos. Eu acho que o The Division acertou, apesar de todas as críticas. Vamos torcer aí pra que o 2 mantenha a parte boa do primeiro e consiga entrar nesse esquema do jogo constante, que dure 2, 3, até mais, né? Porque de repente chega 3, 4 anos fácil um jogo desse. Com certeza. E a outra notícia da semana, nós que somos jogadores de Xbox, ficamos um pouco de fora, foi a do Fortnite, que tá saindo pra celular, pra móvel, pra Switch, pra PS... Não, Switch ainda não. Switch não, perdão. Pra PS4 e pra PC. E todas essas, que o PC já tinha, mas vai juntar. E todas essas plataformas vão jogar juntas. Vai ser um crossplay disso tudo. Xbox ficou de fora. A gente já teve uma bronca dessa no Minecraft, na E3 passada, e aí o pessoal da Sony veio dizer que não, porque a gente protege o nosso público. Você sabe, jogador de Xbox é igual a bicho papão. Ele come criancinha. E eu acho que eles estão com medo de haver um problema maior nessa questão. É, eles não podem liberar o crossplay sem o aval da Microsoft e da Sony, né? Eles fizeram isso, né? Fizeram. O Fortnite é um jogo muito polêmico. Inclusive, leem o artigo que tá no blog, que eu falo muita coisa que eu tô falando aqui, eu tô falando lá, mas lá eu discorro mais. Porque o Fortnite começou como um free-to-play, né? Ele tem toda uma cara de free-to-play, com loot box, com microtransação, né? Ele é free-to-play, precisa viver de alguma coisa. Mas pra você jogar no New York City, você tinha que comprar um passe de temporada. Que é o que a gente fez, a gente comprou, jogou. E ele tinha aquela pegada de você construir sua base, ser um modo horda, pegar cartinha e tal. E aí, ele lançou meio que na mesma época que o PUBG, o PUBG explodindo de jogadores. E os caras, na caruda, soltaram o modo Battle Royale, que era uma cópia praticamente escarada do PUBG. Entendeu? Sem jogadores e tal. Tudo bem, o PUBG também copiou do... Vamos lá, volta pra H1NZ1 e essas porra todas. Mas, copiou a fórmula, lançou. Muita gente disse que melhorou, né? Porque eles incorporaram também aquela mecânica de construção de base no Fortnite. Então, é muito engraçado você ver as pessoas se matando com as jardinhas. Criando casinha pra se proteger no Fortnite. Então, é uma dinâmica bem diferente. E logo quando eles lançaram esse Battle Royale, jogadores de Playstation começaram a ver que eles estavam jogando contra jogadores que tinham espaço na ID do cara, no nome. E essa é uma feature que só existe pras gamertags. As gamertags permitem o nome com espaço, a PSN ID não permite. O pessoal usa o underscore ainda, ou o tracinho. E o pessoal falou, pô, tem jogador de Xbox aqui dentro. E aí, bombou e tal. A Epic falou assim, ah, gente, desculpa aí. Foi um bug aí de programação. Não era pra ter acontecido. Aí vieram justamente todas as teorias de que eles fizeram de propósito pra mostrar pra todo mundo como é fácil. E como era só querer, Microsoft e Playstation, vocês se conversarem pra liberar isso. Na época da E3, o Phil Spencer falou, por mim, é só por mim eu libero. Tá liberado. E vamos ser sinceros, cara. É um sonho de todo mundo, desde a geração passada, quando teve live, quando criou o PSN, que a gente conseguiu jogar online. É verdade. Jogar todo mundo junto. É muito. Assim, eu tinha o Xbox, tinha amigo meu que tinha Playstation 3 e a gente falando do mesmo jogo, sei lá, Battlefield 4. Pô, joga o Battlefield 4, pô, vamos jogar junto, ah, não dá, porque a gente tá em console diferente, assim. Pô, um GTA Online, entendeu? Meu, como eu falei, o For On, tanto jogo, hoje a maioria dos jogos são focados, né, em multiplayer, em cooperativo. Pô, seria tão legal poder fazer isso. E a Epic, a Epic é provocadora, né, a Epic que fez o Gears of War, né, a trilogia do Gears, é um puta do estúdio, eu tenho o maior respeito. Fizeram o Paragon, que é um MOBA muito legal aí, que foi descontinuado, mas tava dando certo. E eles fizeram um negócio muito legal, que eles falaram assim, ó, a gente vai descontinuar o jogo, porque não seguiu, mas a gente vai reembolsar todo mundo lá, pelo menos proporcionalmente. Então eles devolveram uma bolada de dinheiro de um jogo que eles investiram, que era pra ser um concorrente do Overwatch, né, concorrente do Overwatch, é um MOBA, né, Overwatch é a referência. E devolveram o dinheiro, então é uma empresa que eu respeito demais, assim, muito esperta, muito dinâmica. Esse modo Battle Royale, tenho certeza que eles fizeram meio que as pressas, mas fizeram direito, fizeram bem feito. E eles fizeram diferente, porque eles fizeram o padrão, que é um versus noventa e nove, fizeram o de dupla, que também tem no PUBG, o esquadrão com quatro, mas eles alopraram e fizeram cinquenta versus cinquenta. Cinquenta versus cinquenta. Cinquenta pra cada lado e vamos ver o que que dá. E agora eles estão lançando de cinco times, que é cinco times de vinte se matando, que é outra coisa legal, cara, são coisas divertidíssimas. Entendeu? Você pode montar uma galera de amigos, que sejam cinco, seis, sete pessoas, entrar num grupo de vinte e vai fazer parte de um esquadrão maior, né, não é só vocês. Então, saiu essa notícia, né, como a gente falou, o Xbox pessoal ficou de fora. Por outro lado, eu tenho as minhas dúvidas do seguinte, tudo bem, é cross progression, né, que é você jogar com o mesmo personagem no PC, no Playstation, no tablet, é muito legal. Isso já tinha, eu acho que, em alguns outros jogos já tinha sido lançado. É muito bom, porque você pode ter um personagem só e jogar onde você quiser. O crossplay é melhor ainda. Agora, jogar Fortnite num iPhone, eu não sei não, cara. Jogo de tiro eu acho meio difícil, né, cara? É. Sei lá, mano. Tem, assim, tem as suas maneiras, né, a gente sabe que tem esses gadgetszinhos aí que você acopla um controlezinho que seu iPhone ou seu Android vira, tipo, para o iPhone eu não sei, mas para o Android eu sei que vira que parece um Switch. Vou pegar meu celular, cara, vou levantar ele aqui para a câmera, olha só, ele é pequenininho, aí eu ponho uns trocinhos aqui e tá legal, mas eu já não vejo, na minha TV de 32 polegadas, eu não consigo ver, às vezes, o cara que tá longe. Eu não vou ver nunca no celular, vou morrer para a Sniper adoidado. Não, e o Fortnite é um jogo que usa todos os botões, né, então é complicado. Agora, se você quiser continuar o relógio numa tela de celular é um ponto, né? É, como eu falei, eu já vi esses controles USB, esses controles que encaixam para o Android, eu vi um negócio muito legal para jogar para tablet que você cola na tela um stickzinho, né, tipo analógico, e você cola um negócio com os botõezinhos, assim, então ele te dá um retorno um pouco melhor, você cola exatamente onde fica o negócio em cima. Mas não dá para usar em celular, gente, tem que ser um tabletzinho, um iPad, o que for. Mas, cara, é legal. A outra coisa que é muito legal que dá para fazer isso, você pode acessar o jogo, você pode, por exemplo, customizar seu personagem, você pode pegar lá os loot boxes que você acumulou, tem a moeda do jogo, você pode trocar por coisas, você pode arrumar suas cartas, você pode arrumar seu loadout. Isso é legal, entendeu? Porque você quer chegar em casa, né, e você quer jogar. Você não quer chegar em casa e você quer ficar trocando roupinha, né, coisando essas coisas. Isso você faz no ônibus voltando para casa já na pilha, né, que em alguns jogos, eu sei que o FIFA fez isso, que você podia fazer umas configurações, acho que o COD e o Battlefield tinham uns apps para celular que você podia... O Assassin fez isso no Unity, você tinha um mapa da cidade que você ia progredindo, fazendo missões, ia melhorando uma equipe de assassinos, ia ganhando pontos para o jogo, ia ganhando moeda para o jogo. É, são os metajogos que tem, né, o Battlefront 1 tinha um joguinho que você jogava no computador ou no celular, que você ganhava a moedinha do jogo. Então, cara, é o que o Thiago Norato falou no podcast com a gente, é o que ele falou no Joga eCast que saiu essa semana, que inclusive achei mais legal jogar eCast que o anúncio do COD, Black Ops. Bom, com certeza. Né, pode... O que ele falou, cara, o que as empresas buscam hoje é o engajamento do jogador, é o cara estar envolvido com o jogo, ele criar uma sociedade, ele criar uma relação com o jogo, assim, então, pô, se o cara pode... E para isso, o cross-platform é essencial, principalmente se tivesse suporte a mobile. É, isso é verdade. Então é... Não é nem um suporte, eu acho que nem um suporte a mobile, mas você ter alguma coisa para fazer enquanto você está na rua, né, ou você ajustar algum personagem, comprar coisas, de mandar um avatarzinho lá de um grupo para fazer missão e aí você espera lá dois minutinhos, o cara volta, você vai, compra e prepara outra coisa e vai fazendo. É legal porque você se entretém no celular, de repente, numa fila, né, que é o que todo mundo, num transporte... E é mais legal que jogar Angry Birds, né, pô? Também, né? Você está jogando o jogo que você vai chegar em casa e vai continuar ele. É, e é esse engajamento, que eu acho que é o que as empresas estão buscando, que eu acho muito legal, eu acho importante para as empresas, eu acho legal para a comunidade, eu gosto, entendeu? Eu sou um cara que tem os jogos que eu sou apaixonado, que eu falo, que eu defendo, que eu continuo jogando, e é o que eles querem, eles querem a gente envolvido nisso. Então, nesse ponto, eu acho que até a matéria da Epic, o que elas falaram, eles querem falar assim, a gente quer revolucionar o jeito de jogar videogame, de jogar, não videogame, quer revolucionar o jeito de jogar. O que você pode jogar? Onde você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser e com quem você quiser. Essa última é a adição minha, porque eles não podem colocar, entendeu? Por causa desse problema. Mas eu acho um passo muito bom, cara, eu acho, né, é forçar esse cross-platform, porque, assim, os usuários já estão pedindo isso. Se as desenvolvedoras têm a capacidade de fazer isso, podem fazer, e a Epic está aí mostrando que não foi difícil, vai, ou pelo menos que, pô, se por um bug você consegue fazer isso, querendo você faz muito mais fácil. É isso, é verdade. Eu acho que não era um bug, né, óbvio. Bug aí, ué, igual vazou. Vazou, vazou, foi sem querer, vazou. Eles fizeram, mostraram o que dava pra fazer, vamos ver o que o pessoal vai dizer, se as empresas não falarem nada, a gente deixa rolando. Infelizmente, a Sony, na época, teve aquela coisa, né, nós não queremos, vamos proteger os nossos jogadores, eu não entendi nada. A gente não come criancinha, né, e tarado tem pra tudo quanto é lado, tem, tarado tem na internet, tem na live, tem na PSN, e se o Switch criar uma rede, vai ter lá também. Isso aí, sem dúvida, vai ter gente ruim em tudo quanto é lugar. Mas a gente não pode viver se limitando por causa disso, a gente tem que se expandir e tirar esse tipo de coisa ruim do meio que a gente vive. É, e as desenvolvedoras, as programadoras, tirando esse estigma, né, porque talvez tenha essa desculpa, ah, é caro desenvolver, é complicado. Cara, é porque tá dando um tapa na cara de todo mundo e eu aplaudo eles por isso, cara, falando assim, meu, dá pra fazer, entendeu? Aí os usuários vão começar a querer mais isso, as desenvolvedoras vão, talvez, forçar isso e aí a gente vai conseguir o que, obviamente, cara, eu sei que depende isso de uma série de decisões comerciais, estratégicas, das empresas, do que for. Também não estão pedindo pra todos os jogos, mas fazem alguns, né, sei lá, bota um, tudo bem, o PUBG é exclusivo do Xbox, pode falar, mas um Rocket League, sabe? Fazer um Rocket League e você tem aí um FIFA, pra galera que curte esporte, um Battlefield ou um COD, pra galera jogar todo mundo junto, aumenta demais a quantidade de salas, entendeu? Você poder fazer muito mais salas, vai ter muito mais gente jogando, porque às vezes você pensa assim, ah, tá difícil de conseguir uma sala com 32, tem sempre 20. Imagina, tem sempre 20 no outro lado. No outro já deu 40, né? Já deu 40, passou 32 fácil. Aí se você pegar o PC, que tem mais lá, mais 20, já são 60, já são duas salas. Cara, eu vou além, eu acho que assim, tendo um cross-platform entre essas grandes plataformas, Xbox, Playstation, vai diminuir muito essa guerra de console. Também vai melhorar demais isso, claro. As pessoas vão jogar junto, olha que bonito, gente, entendeu? Tudo bem, pode ser que seja um tiro na água e as pessoas se odeiem mais ainda e começam a falar, ah, porque faz o time do Playstation e o time do Xbox. Não interessa, as pessoas vão estar convivendo mais. Eu acho que isso é produtivo pra acabar com essa guerra de console, que a gente defende aqui que é uma idiotice total. É, isso é verdade. Isso aí eu concordo com você. Quanto mais você tá próximo das pessoas, você começa a ver o lado bom das pessoas e esquece as bobagens que diferem elas de você e aí os preconceitos e aí você passa a ser tudo uma comunidade só e passa a ter tudo de bom que a gente precisaria ter. Eu acho que com essa mensagem... É o nosso sonho pra essa sexta-feira à tarde, né, Edu? Exato. Eu acho que com essa mensagem de paz e amor, a gente encerra esse Nois Neves Notícias. E é isso aí, galera. Bom final de semana. Bom final de semana. A gente vai tentar. A gente tá gravando agora no finalzinho da tarde, início da noite, de sexta. Vamos ver se sai amanhã, no sábado, se eu consigo postar isso. Valeu? Até mais. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.